Olá meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Camila Fonseca e sejam todos bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é um DIY inspirado no BTS. Eu vou ensinar a vocês como fazer aqueles porta-fotos, porta-recados, no formato do logo deles. Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa aquele joinha bonito aqui embaixo pra mim, que isso ajuda muito no desenvolvimento dos próximos vídeos. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e tocando no sininho pra ativar as notificações. E se você tem alguma amiga que é ARMY ou FM BTS, compartilha esse vídeo com ela pra poder ela aprender a fazer também. Então, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Então, pra fazer esse DIY nós vamos precisar de palitos. Esse palito aqui é um palito de algodão doce, tá? Ele tem 40 cm de comprimento. Nós vamos precisar de um palito com 40 cm, um palito com 37,5 cm, um palito com 34,2 cm, um palito com 31,1 cm, um palito com 27,7 cm. Dois palitos com 16 cm, oito palitos com 15,2 cm, um palito com 15,2 cm, e um palito com 8 cm. Nós vamos pegar o palito e vamos marcar de 4 em 4 cm por toda a extensão dele. E depois de marcado, o palito vai ficar assim. E você vai repetir esse processo com todos os outros palitos. Agora nós vamos começar a montar. Eu vou pegar o palito de 40 cm, que é o maior, vou pegar o palito de 27,7 cm, que é o menor, e vou pegar os dois palitos de 16 cm, tá? Para poder estar colando, eu vou usar essa cola aqui, tá? É adesivo instantâneo, mas vocês também podem utilizar cola quente, tá? Vamos pegar aqui o palito de 16 cm, e vamos colar aqui na ponta do de 40 cm, e na ponta do de 27 cm. Agora eu vou pegar aqui a cola, e vou pingar bem aqui na pontinha, ó. E vou colar aqui. E agora nós vamos repetir o processo com palito de 27 cm. E agora nós vamos repetir a mesma coisa nessa outra ponta. E depois que já secou, nós vamos virar ele ao contrário, e vamos colar os outros três palitos que faltam. E depois de colado, ele vai ficar assim. Agora nós vamos virar ele ao contrário novamente, e agora nós vamos colar os outros palitinhos que faltam. Nós vamos colar em cima das marcações de 4 cm que nós fizemos. E depois de colado, vai ficar assim. E agora, eu vou pintar com a tinta PVA preta, mas vocês podem pintar com a cor que vocês acharem melhor. Pode ser roxo, branco, tá? Eu vou usar esse pincel aqui pra poder estar pintando ele. Agora eu vou pausar o vídeo aqui pra terminar de pintar, pra não ficar muito cansativo pra vocês. Depois eu volto com ele pronto, tá bom? E depois de pronto, ele vai ficar assim. Lembrando que os palitinhos menores tem que ficar por cima dos maiores, tá? Pra poder facilitar na hora de você encaixar o prendedorzinho com a foto. Aí você vai repetir esse processo mais uma vez, só que espelhado, pra você ter os dois lados do logo do BTS, tá? Pra estar prendendo as minhas fotos, eu comprei esses mini prendedores aqui. Eu paguei R$2,00 no pacote com R$50,00, mais ou menos. E eu vou estar usando eles pra colocar aqui. E agora, eu vou estar separando algumas fotos que eu peguei pra colocar aqui. Eu imprimi esses fotinhos menores aqui, pra estar colocando espalhadinho aqui. Mas esse aqui é opcional, tá, gente? Bom, agora eu vou prender aqui com os prendedorezinhos. E ele vai ficar assim. Agora eu vou prender o outro lado. E depois de pronto, ele vai ficar assim. E você seguindo o mesmo passo a passo, você vai ter o logo do Armin. É só você inverter na hora de você colocar na parede. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um palitinho aqui no meio, assim, pra poder apoiar. Ou pode deixar ele solto mesmo, tá? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui embaixo pra mim. Que isso ajuda muito no desenvolvimento dos próximos vídeos. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo. E tocando nesse sininho pra ativar as notificações. Se você tem algum amigo ou amiga que é fã do BTS, compartilha esse vídeo com eles pra poderem eles aprenderem a fazer esse muralzinho pra colocar no quarto deles. Mega beijos! E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.